O caso da GTEC é um consumidor que levou um computador para conserto, numa assistência técnica chamada GTEC. O computador tinha alguns problemas, mas ele funcionava. Uma entrada de UBS que não estava funcionando, ele não conseguia manusear a tela no touchscreen. E aí ele levou para a assistência técnica, a assistência técnica arrumou o computador e mandou um vídeo para o consumidor que assistiu o vídeo dizendo a gente conseguiu arrumar seu computador, a gente só não conseguiu arrumar a câmera de webcam. E aí na hora que ele foi buscar o computador dele, o Walter Vinicius encontrou o computador dele lá apagado. Aí disse que no meio do concerto deve ter tido algum problema e a GTEC queria que ele pagasse 150 reais e levasse para casa o computador desligado.